Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo para você fazer sangue falso. Você pode usar em vários tipos de trabalhos. Aqui a gente vai fazer no bolo fake. E esse é mais um vídeo da série D Todo Dia, porque agora em outubro a gente tem vídeos novos todos os dias aqui no canal. Então se você não for inscrito aqui no canal ainda, não esquece de clicar aqui embaixo em inscrever-se, para você não perder esses vídeos novos que tem todos os dias em outubro e os vídeos que já tem no canal, porque também já tem bastante vídeo legal, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar. Então esse sangue eu vou aplicar nesse bolo fake aqui. Eu já fiz até uma abertura aqui, ó, porque eu vou colocar uma faca fake aqui. Depois que esse bolo estiver prontinho, eu vou trazer ele aqui no canal para mostrar para vocês como ficou, tá? Então para esse bolo fake, eu estou usando essa base oca, que é lá da sua isopor. Eu gosto muito dela porque ela já vem moldada, tá vendo? Não precisa você lixar aqui a beiradinha. E mesmo depois de decorado, dá para você guardar um andar dentro do outro. Todos os contatos da sua isopor sempre estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu já forrei em EVA sem emenda. Se você não sabe forrar ainda dessa forma, eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando o passo a passo certinho. Se você não viu ainda esse passo a passo, eu vou deixar o link aqui, ó. É só clicar aqui em cima mesmo para ir lá direto assistir, tá bom? Então agora a gente vai fazer o sangue aqui em cima. Então eu vou começar fazendo algumas manchinhas aqui na lateral, que faz parte da decoração. Eu vou usar essa tinta vermelha aqui, ó, PVA. É o vermelho fogo, tá bom? Então eu vou colocar um pouquinho aqui. E aí eu vou pegando só uma beiradinha mesmo. Eu não vou diluir essa tinta, tá? Porque eu quero ela bem forte. E vou fazendo só algumas pinceladas de tinta aqui na lateral. Prontinho. Então eu fiz várias manchas bem aleatórias mesmo, assim, em todo o lateral do bolo. Eu usei essa buchinha aqui, que é aquela buchinha comum de pia, tá bom? Agora eu vou vir com um pincel comum mesmo, escolar. E vou passar bastante tinta em toda essa parte de cima do bolo. Prontinho. Já pintei tudo em cima. Agora eu venho com um pincel menorzinho. E aí eu vou pegando a tinta e vou fazendo algumas gotas, assim, ó, nas laterais, tá bom? Ó, eu vou fazendo algumas gotas escorrendo, assim, ó. Tá vendo? Mais fininha, algumas mais longas, outras mais curtas. Vou fazer em volta dele todinho e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho. Já fiz todas as gotinhas aqui, ó, escorrendo do bolo todinho. Depois eu vou fazer um acabamento aqui embaixo, ó. Vou colar uma tirinha fininha de EVA aqui embaixo, tá? Aqui eu já deixei secar por uma horinha, ó. Já é o suficiente pra gente fazer agora o relevo e também o brilho desse sangue pra ele ficar bem realista, tá? E como que a gente vai fazer, ó? A gente vai usar essa cola aqui, ó, que é a cola de silicone. Essa daqui é da Tecbond. Esse potinho aqui que eu tô usando é aquele de 100ml, tá bom? Então a gente vai ir passando por cima de toda essa parte que a gente pintou de vermelho aqui em cima. Essa cola é bem legal porque ela não escorre. Ela vai fazer o alto relevo e vai dar um brilho bem realista. E eu vou colocando bem espalhadinho, assim, fazendo várias ondinhas pra poder ficar um sangue bem realista mesmo, com leves ondulações, assim, tá? Então você vai colocando assim, ó, e com o próprio bico você vai espalhando, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, é só você ir preenchendo, tá vendo, o desenho que você fez. O legal é que essa cola, como eu falei pra vocês, ela não vai escorrer. E ela vai manter esse brilho e essa transparência aqui, mesmo depois que ela secar, tá bom? E aí eu vou preencher todas as gotas. Depois que eu preencher todas as gotas dessa forma, eu venho preenchendo aqui em cima, ó. Do mesmo jeitinho, vou colocando a cola, vou espalhando. Ó, tá vendo? Olha, vai ficando desse jeitinho e vai ficando bem alto relevo mesmo. Então eu vou fazer tudinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente! Já preenchi todos os espaços, olha só, todas as gotinhas. Então como eu falei pra vocês, depois que secar, ela vai manter esse brilho e ela fica bem alto relevo mesmo. E como ela não escorre, é só você colocar e esperar secar agora de um dia pro outro. E aí eu fui fazendo esses movimentos circulares assim, justamente pra ficar essas ondinhas assim, tá vendo, ó? Pra ficar um sangue mais realista. E pra quem trabalha sempre aí com bolo fake, pode usar essa técnica também pra poder fazer algum recheio, alguma cobertura. Aquelas coberturas rosas ou de chocolate também. Você pode fazer as gotas separadas, aquelas gotas mais larguinhas. Fazer a cobertura com as gotinhas em formatos diferentes. Pra fazer aquelas decorações de bolo fake doce também, vocês podem usar essa mesma técnica. E aí eu também fiz a faca, ó, que eu vou colocar aqui dentro. Eu já pintei ela aqui de vermelho e só vou passar a cola por cima também, pra poder fazer esse alto relevo e o brilho também do sangue. Então se você ficou até o finalzinho desse vídeo comigo, comenta aqui embaixo com um coraçãozinho vermelho, pra eu ver quem ficou até o finalzinho aí, que eu vou reagir nos comentários de vocês com um coraçãozinho também. Se você gostou, não esquece de clicar muito no gostei. Quando vocês fizerem o trabalho de vocês, usando essa técnica ou qualquer outro passo a passo que eu ensino aqui no canal, não esquece de tirar uma fotinha, publicar lá no Instagram e me marcar, que eu gosto muito de ver o trabalho de vocês. Meu Instagram é arroba criatividade da Dê, o link sempre está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e qualquer dúvida que vocês tenham ficado também, que assim que possível eu tô respondendo. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus